O João está comentando que já viu pessoas operando opções, inclusive mostrando gráfico em Remco. Ai, cacete! Rapaz, as pessoas mostram tudo, as pessoas falam tudo. O que mais tem na internet é bobagem. Eu, de vez em quando, dou uma passeada pela internet para ver o que as outras pessoas estão falando, né? Porque a gente está na internet, então eu tenho que saber o que os outros mais ou menos estão falando. Cara, e a quantidade de imbecilidade que eu vejo é uma coisa anormal. É anormal, tá? É absurdo. É só bobagem. Para te falar a verdade, quase tudo que eu vejo é bobagem. Cara, de uns 400 canais que a gente, de vez em quando, dá uma rodada, eu vou te dizer que tem uns 10 que efetivamente vocês poderiam seguir e que seriam honestos para seguir. Uns 10. E olhe lá. E olhe lá. De uns 400 que, de vez em quando, eu dou uma rodada. O resto é só bobagem. Só bobagem atrás de bobagem. É triste, é muito triste. Por quê? Porque os 400... E eu estou falando de 400. Com certeza tem 4 mil ou 5 mil. Que eu nem conheço. Outros que eu nem conheço. Então não dá nem para saber. Mas deve ser mantida mais ou menos essa proporção. O que mais tem na internet é lixo. O que mais tem na internet é lixo. É gente ensinando coisa errada. Infelizmente.